Tá chovendo Bate, filho Vai, filho Vai, filho Grita, filho Charada 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 Où est-il ? Il y a 3 C'est bien C'est bien, on va sur la piste C'est parti C'est parti Allez, fils, grita Où est-il ? 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 Bora, bora, cima ou lado? Ai, seguiu? Obrigado. Vai, Paluzinho. Vai, Paluzinho. Vai, moleque. Vai, moleque. Tá bonitinho, pea. Tá bonitinho, porra. Cudadada, porra. Bora filho! Vai, velho! Vai, vai! O que é isso? 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 O que é isso?